Ojebook agora, vamos lá, a Semana Etebs tem chance? Nenhuma. Ela, evidentemente, poderá crescer um pouco, a candidatura dela, etc. Mas o MDB é autofágico, né? Eles não deram chance nem pro bom velhinho, Ulisses. E ela, naturalmente, por ser uma mulher, etc., vai ter simpatia de uma parcela do eleitorado, mas a eleição já está polarizada e a adesão do PSDB ao MDB é uma sopa de nada com coisa nenhuma, nessa eleição, pelo menos. Ela vai ser, como é que chama, cristianizada? Ah, certamente cristianizada. Foi exatamente sobre essa cristianização que o Aécio Neves falou, ele entende disso. Você lembra da história, hoje, para contar para os ouvintes do porquê desse termo na política? Não lembro. Ele é um candidato que foi abandonado pelos seus, né? E aí surgiu essa brincadeira do cristianizado. Era um candidato a presidente da república, né? Isso, exato. O partido pediu para ele sair, ele saiu, mas ninguém do partido o apoiou. E o PMDB já está falando que vai fazer isso, o MDB, a maior parte dele é bolsonarista, vai com o Bolsonaro. A outra parte ali, o MDB alagoano, que tem o coronel do Calheiros no comando, é lulista. E por aí vai, né? É, o Calheiros usou muito essa moça. O Calheiros é uma das figuras mais nefastas e indesejáveis da política brasileira. É verdade, eu conheço esse cabra da eleição do Collor. Ele era um baba-ovo do Collor em 1989, deputado estadual. Depois foi a deputado federal. Depois conseguiu ser ministro da justiça de Fernando Henrique Cardoso. Mas é uma figura lastimável da política brasileira. Mas manda, né? Tem poder. É um coronel. É o sujeito que disse a esse Supremo Tribunal Federal, que quer intervir agora no governo do senhor Jair Bolsonaro. Vocês não vão me citar. Deu de ombros para decisões do STF. Eles não citaram. Essa cambada que está lá. Só tem dois novos que também não mudaram muita coisa, hein? Falta isso para o Pacheco? Coragem? Isso. Não, falta envergadura, né? Mas a coragem vem da envergadura também, né? Elas estão relacionadas. São sinônimos. Mas ele falta tudo. Falta postura. E ele está preocupado em resolver o pepino da empresa que ele advoga lá. Pode processar o Jibuco. Pode processar o Jibuco. Agora é importante falar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em relação ao processo e em relação à advocacia e ao exercício do jornalismo. O jornalista medroso nasceu morto. Assim como o advogado que não tem coragem de fazer um enfrentamento.